Temos aqui algumas linhas, umas desenhadas a rosa e outras desenhadas a azul. E estas desenhadas a azul pertencem a uma família específica de linhas, a que estas linhas não pertencem. E aquilo que proponho que façam é que parem o vídeo e tentem descobrir quais são as regras que as linhas têm de cumprir para pertencer a este conjunto. Muito bem, depois de olharem um bocadinho para estas linhas e para estas, uma das regras que poderão ter encontrado, que poderão ter pensado, é que todas estas linhas são formadas por segmentos de reta. Em todas elas temos pedaços de retas a formar as linhas que aqui temos. Em nenhuma das linhas que aqui temos, temos partes da linha curva, como temos aqui ou como temos aqui. Então, talvez seja essa a regra. Talvez a regra diga que, para termos uma linha neste conjunto, então, talvez a regra seja que a linha tem de ser formada por segmentos de reta. Ou, dito de outra forma, as linhas têm de ser poligonais. Temos de ter linhas poligonais. Linhas poligonais. Mas, será esta a única regra? Nesse caso, se a única regra for a linha ser formada por segmentos de reta, termos uma linha poligonal, então, nesse caso, esta linha aqui também deveria pertencer a este conjunto, porque temos apenas segmentos de reta e não pertence. Também, neste caso, temos apenas segmentos de reta a formar a nossa linha. E, no entanto, nenhuma destas linhas foi incluída neste conjunto. E também esta linha é composta apenas por segmentos de reta. Então, talvez exista mais alguma regra para podermos definir todas as linhas que estão aqui neste conjunto. Olhando aqui para esta linha, esta não faz parte do conjunto e esta faz, mas há apenas uma pequena diferença entre elas. Esta aqui está aberta e esta está fechada. E, olhando para todas as linhas que aqui temos, vemos que também elas estão todas fechadas. E isso faz com que todas as figuras que aqui temos tenham uma região interior e uma região exterior. Também aqui temos uma região interior e uma região exterior. Uma linha fechada, uma região interior e uma região exterior. Então, talvez uma outra regra que todos os elementos deste conjunto tenham de cumprir é que a linha que os forma tem de ser fechada. Temos, então, de ter uma linha fechada. Temos, então, de ter linhas formadas por segmentos de reta, linhas poligonais fechadas, para termos linhas que pertençam a este conjunto. E reparem que se dissessemos apenas que a linha tinha de ser fechada, então este aqui também teria de pertencer a este conjunto e não pertence. Ou este aqui também teria de pertencer e não pertence. Precisamos que a linha seja formada por segmentos de reta, precisamos ter uma linha poligonal fechada. Aqui temos uma linha poligonal fechada, uma linha que é poligonal e fechada. E é isso que acontece em todos os elementos que temos neste conjunto. E será que nos bastam estas duas regras? Bem, se olharmos agora para aqui, por exemplo, temos uma linha que é poligonal e fechada. Temos aqui uma região anterior e uma região exterior. E aqui também temos uma linha poligonal que é mais ou menos fechada. Conseguimos definir aqui uma região interior e aqui uma região exterior. Então, o que é que se passa? O que é que temos aqui de diferente? Precisamos de mais uma última regra. A linha, para além de ser poligonal e fechada, tem de ser simples. Precisamos de uma linha simples. E o que é isto de ter uma linha simples? O que é que isto significa? Isto significa que, se considerarmos este ponto, de onde partem diferentes segmentos de reta, para que a linha seja simples, podem apenas partir dois segmentos de reta deste ponto. Nunca três ou mais. Também aqui, nesta linha que não foi incluída neste conjunto, temos, por exemplo, este ponto, de onde partem três segmentos de reta diferentes. E, por isso, já não é uma linha simples. Mas, se olharmos para estes que aqui temos, por exemplo, neste caso aqui, deste ponto, partem apenas dois segmentos. Também aqui, por exemplo, daqui partem apenas dois segmentos. Aqui partem dois. Daqui partem dois. Nunca temos apenas um, como temos aqui, nem mais do que dois, como acontece aqui ou aqui. Temos apenas e temos sempre dois segmentos a partir de cada um destes pontos. Só assim também poderíamos ter uma linha fechada. E, por isso, as linhas que encontramos neste conjunto nunca vão ter, por exemplo, duas regiões interiores, como acontece neste caso. Temos apenas uma região interior. Uma região interior. E, agora sim, qualquer linha que siga estas três regras, qualquer linha que seja formada unicamente por segmentos de reta, isto é, qualquer linha poligonal que seja fechada e simples irá pertencer a este conjunto. E este conjunto de linhas poligonais fechadas e simples tem um nome. A este conjunto, a estas figuras formadas seguindo estas três regras, vamos chamar polígonos. Aqui temos os polígonos. Temos aqui as regras ou as características que definem o conjunto dos polígonos. Os polígonos são formados por linhas poligonais fechadas e simples.